Você, eu falei que você é um cara de muitas ambições, você é virginiano, por mais que aquele grão, 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 mas você chega onde você quer chegar, você só trabalhou com fera, cara, você só trabalhou com grandes nomes, né, você trabalhou numa época que o Jaime Monjardim tava na Globo, que é, sou fã do Jaime, em Laços de Família, em grandes outras oportunidades. Mas, você fala muito, você, embora tenha esses êxitos na televisão, você também conquistou e não esqueceu esses êxitos no teatro, né, você recebeu o prêmio Na Hora da Estrela, que é um musical, e aqui no Brasil o artista, quando ele é muito versátil, que é o seu caso, que até canta, eu vi que você canta hoje, que você toca, fiquei chocada, falei, gente, ele faz tudo, e é muito complexo, a gente recebe muita crítica, né, quando você faz muita coisa, você não pode fazer muita coisa no Brasil, porque você já fala que você não é muito bom. Você teve uma direção de André Pais Leme, que eu sou fã desse diretor, eu acho ele incrível. O que marcou nessa direção pra você ter alcançado esse êxito? Porque eu entrevistei o Miguel Rodrigues aqui, que também é da sua época lá atrás de Globo, lá de Wolf Maia, ele falou pra mim que não é só necessariamente o diretor que busca, mas o ator junto com o diretor combina esse grande personagem, é um casamento. E você fala muito bonito, você fala bem assim, ó, o coletivo, aqui ó, quanto mais coletivo for no trabalho, melhor será no individual, nós somos o coletivo. Mas, como faz pra você separar e dar essa honra pra quem tem honra, e reconhecer esse mérito seu, entende? Nesse coletivo, nessa sua individuação. Por exemplo, nesse êxito aí, que você recebeu do Ângelo, junto com o Ângelo. Da Hora da Estrela, né? Com o André. Isso, com o André. Isso, desculpa. Então, nós temos um texto que é da Clarice Lispector, uma das maiores escritores que a gente já teve aqui e tem aqui ainda, né? Enfim, a obra dela tá aí pra quem quiser. Então, com base nisso, o André Pazleme, que é um diretor que, além de ser um gentleman, uma pessoa doce, uma pessoa maravilhosa de se trabalhar, um cara que sabe trabalhar com o coletivo, que ouve os atores, ouve as ideias que vêm da gente também, ele é capaz de mudar alguma coisa porque ele gostou mais da nossa ideia do que da dele e por aí vai, né? E ele também é um expert na questão da transposição da literatura para o teatro, que é o que nós chamamos no nosso meio de romance em cena, que é uma coisa que o Aderbal Freire Filho também, na sua trajetória como diretor, ele também trabalhou muito bem essa questão do romance em cena, que é quase como se você passasse quase que literalmente assim do livro para o palco as mesmas palavras. Não tem muito filtro. Então, quando o ator trabalha com romance em cena, ele precisa narrar a história e, ao mesmo tempo, dialogar. Então, você trabalha na terceira pessoa e no diálogo. Brecht, quase, brechtiano? Exatamente. Esteve é com brecht, tem a ver. Exatamente. Então, eu tô falando com o outro ator e eu tô, ao mesmo tempo, narrando o que o meu personagem tá fazendo. Então, eu vou dar um exemplo. Então, ele chegou aqui na frente dela e, com raiva nos olhos, disse pra ela. E aí, o que você vai fazer? Entendeu? Enquanto eu tô narrando, ao mesmo tempo, eu tô interpretando aquele momento que tá colado com a narrativa. Com a narrativa. Então, isso é um... O diretor, ele precisa fazer muito bem essa transposição do livro para o texto teatral, com algumas adaptações e o ator precisa se afinar, se alinhar também com essa linguagem, né? Outro ponto importantíssimo. As minhas duas colegas são atrizes excepcionais. A Cláudia Ventura e a Laila Garran são duas manas minhas do coração. Canta como ninguém, assim. Fizemos um processo muito profundo, muito bom, de muita escuta, de muita garra. Todo mundo querendo fazer um espetáculo muito bonito, entendeu? Outra coisa. As músicas do Chico César, que é um gênio da nossa música brasileira, é um gênio. Então, assim, ele pegou também, como o André fez no texto, ele fez na música. Ele pegou trechos do livro que ajudam a gente a levar a história pra frente. A música nesse espetáculo, ela não entra como um adendo. Não é o musical que eu tô falando aqui. De repente, sempre uma música que vai apenas colorir aquela... É mais um musicado, né? Do que o musical propriamente. Exatamente. Um teatro, um musicado, mas com... Enfim, com música de letra e música, mas que também faz parte dessa narrativa. Ela também conta a história, né? Então, nós lidamos, e eu também, junto nesse coletivo, Modesta Parte, também querendo fazer o melhor de mim. Então, a gente não trabalha pra ganhar prêmio, né? Eu não trabalho pensando em ganhar prêmio. O meu trabalho pensando em fazer um trabalho maravilhoso no coletivo. Porque, como você citou, e é o que eu acredito realmente, se o coletivo vai bem, o meu trabalho também vai bem, né? Então, isso pra mim é uma regra que vem do teatro. E não é uma fórmula mágica. É uma luta diária, né? Pra você conseguir isso. Desde a escalação das pessoas, né? Quando você tá fazendo o espetáculo. Desde a escalação dos atores que vão trabalhar com você. Os atores, as atrizes, né? Então, como você falou, eu ali no Hora da Estrela, eu tinha que ter habilidades, né? Do canto, da interpretação, dessa experiência com o romance em cena que eu já havia feito, outro trabalho anterior com o André também, que foi onde nós trabalhamos antes, o A Hora e Vez de Augusto Matraga, que o Vladimir Brista protagonizava. Foi o André também. É. Sim. Então, você tava em casa, né, Cláudio? Então, é uma outra atmosfera. Porque já é o seu métier. Sim, sim, total. Eu já tava mais acostumado com essa linguagem, por exemplo, e a Cláudia também, nós dois mais do que a Laila. A Laila, ela tava fazendo o primeiro romance em cena dela. E ela precisava muito até da nossa ajuda nesse sentido, muitas vezes, né? Assim como ela nos nivela por cima na questão do canto, que ela é espetacular, mano. É, não, o que é aquilo ali? Pra você ter ideia, eu tive que fazer a André Alves, a produtora desse espetáculo, nós já havíamos trabalhado juntos em outros espetáculos, inclusive nesse próprio do... Nesse A Hora e Vez de Augusto Matraga, também a produção da André. Você vê, uma porta que eu abri nesse trabalho do Matraga, em 2000 e... Em 2008, se não me engano, nós fizemos esse trabalho em 2008. Em 2020, a gente veio se reencontrar na Hora da Estrela. A mesma produção, a mesma direção. Então, o André e a Andréia, eles me queriam já pro espetáculo. Eles já queriam que fosse eu, achavam que tinha a ver comigo, o personagem principalmente do Olímpico. Outra coisa que a gente tinha que fazer, tinha que dobrar papel, né? Tinha que fazer personagens nordestinos, personagens cariocas. E a Laila fazendo sempre a... Não, o que é o sotaque da Laila? O que é aquilo, né? Gente, o que é aquilo? A Laila é baiana, né? Ela é baiana. Ah, não. Então facilitou de certo modo, né? É, ela já é muito distinta, é. Inclusive, nesse sentido, essa discussão que tem hoje em dia do lugar de fala e tal, ela tava completamente... É. A única diferença é que a Macabeia... A Macabeia da Clarice, né? Ela vem de Alagoas. E a Laila é de Salvador, né? É, mas... Então, assim, é isso. Isso é uma conjunção de fatores. Aí, a Laila tava contando isso, que você vê. Eu tive que fazer uma audição com o Marcelo Caldi, que é outro pilar importantíssimo. Nosso diretor musical talentosíssimo também. Dulcíssimo. Uma pessoa generosa, bacana, de trabalhar também muito. Então, assim, não tinha tempo ruim, entendeu? O Anderson Aragon, que era o nosso assistente de direção, que é parceiro do André também, várias empreitadas teatrais, um cara maravilhoso. Enfim, a André Alves, enquanto diretor de produção, toda a produção da Sarau, né? Enfim. Então, eu tive que fazer uma audição, porque eles queriam saber se no canto eu seguraria essa onda cantando do lado da Laila, né? A Cláudia, ela já tem mais experiência de musicais. Eu fiz alguns musicais anteriormente, mas pontualmente. E o que me deu muita experiência com a música também foram duas bandas que eu tive na minha vida nos anos 90, depois uma outra banda, Os Valneis, de 95 ou 98, e depois, no ano 2000, eu chamei parte dessa galera para a banda megafônica. A gente está até querendo agora resgatar esse trabalho de alguma maneira. Vamos até ter um encontro agora dia 15 com a banda megafônica. Ou seja, eu sempre fui realmente nas artes um pouco... Paquerava, né? Não, você... Virginiano tem a comunicação exaltada, né? Então, você tem essa arte da palavra. E você se expressa muito bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.